E aqui no Shopping Carapicuíba, a gente conversa agora com a Ana Laura, que vai ter um programa aqui na TV Carapicuíba e vai falar sobre um assunto que toda mulher se interessa, né? Que é a TPM, é isso? É isso. Boa noite. Bom, o programa chama Blitz na TPM. A gente vai fugir um pouquinho desses programas femininos que falam sobre maquiagem, moda, e a gente vai abordar um pouquinho mais a parte do feminismo, né? O que a gente sofre no dia a dia, o assédio, de uma forma descontraída, com algumas entrevistas um pouco mais leve, né? Não vai ser um programa pesado. E a gente também vai ter, de vez em quando, uma receita TPM, que a gente chama receita TPM, que são receitas fáceis de doce e tal, para eu poder, sabe aquele momento de estresse, né? Do TPM, para a gente poder resolver, ajudar um pouquinho. E Ana Laura, o que que te motivou a desenvolver esse projeto? Teve alguma situação que você passou, conheceu alguém que passou por alguma situação que te motivou a desenvolver esse projeto? Ah, a gente tem visto muita coisa, né? Acontecendo. E poucos programas falam sobre isso. Como a TV tem essa proposta familiar, educativa, a gente pensou nesse programa para abordar esse assunto, né? Porque normalmente é isso, o programa de mulher fala um pouco mais de assuntos mais leves, então a gente vai abordar com entrevista, para poder tocar ali no coraçãozinho das mulheres e dos homens, né? Vai ter um bate-papo com os homens também, do que eles pensam, sabe? Dúvidas deles em relação às mulheres. Mas é isso, vendo as coisas que acontecem no dia a dia, a gente pensou nesse programa para atrair todo mundo, toda a família, na verdade. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, você também é cantora, né? Conta aqui para a gente o que que você faz, um pouquinho do seu currículo. Tá, eu sou atriz, esse ano faz 20 anos que eu comecei a estudar teatro. Sou cantora e compositora, lancei um EP recentemente, tem um ano mais ou menos eu lancei meu primeiro EP. E a gente está batalhando agora para iniciar uma turnê para apresentar esse EP. Trabalho com produção audiovisual, também já tem nove anos, faço parte de casting, parte de produção. E aí tudo foi misturando um pouquinho, né? A gente fez um programa no YouTube, que está um pouquinho parado e a gente deve voltar, que é o Vida Real de Artista. Que a gente entrevista atores de teatro, mostra um pouquinho dos bastidores. Já fizemos entrevista com o Dan Stuba, que teve, deixa eu lembrar rapidinho, Miguel Nader, João Camargo. Vários atores, a gente falou com eles no teatro, né? Sobre como é a vida do ator fora do glamour, né? E é isso, minha carreira é falar sobre cultura, sobre a arte de uma forma mais carinhosa, assim. Mais atenta para a profissão mesmo e não para a vida particular das pessoas. Legal, gente. Olha aí, as mulheres vão ter agora um espaço, né? Vão poder também se informar, poder de um jeito descontraído aí, saber um pouquinho também da realidade, as informações. E Ana Laura, quem quiser conhecer, saber mais sobre o programa, como é que pode fazer? Bom, o programa Blitz na TPM vai passar na TV Carapicuíba, então tvcarapicuíba.net. Vocês podem conhecer também o trabalho da Blitz Web Rádio, só acessar páginas, redes sociais, Blitz Web Rádio. E tem o meu canal como cantora, que é Ana Laura Artista. Aí Instagram, Facebook, YouTube, tudo Ana Laura Artista vai me encontrar lá. Obrigada, desejo sucesso para você e para toda a sua equipe e que esse seu programa possa, assim, ser enriquecedor para as mulheres que hoje em dia cada vez mais estão trabalhando e deixando pouco de ser mulher, né? Então, eu acho que esse seu programa vai resgatar, vai trazer essa autoestima da mulher. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu espero que as pessoas acompanhem e isso agregue realmente à vida delas. Obrigada pelo espaço. Obrigada.